E os crimes ambientais ainda continuam sendo registrados em toda a nossa região. Uma grande apreensão foi feita pela Polícia Militar Ambiental. Vou lá para a redação com o Salso Kinder e ele tem atualização. Onde foi esse caso aí? Vários lugares, fiscalização, trabalho importante esse, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. No total foram apreendidos 3 mil quilos de pescados diversos, como Pintado, também Barbado, Dourado, Cunimbata, Piapara, Mandi, Taguara, Piaçu, Cascudo e Filé de Pescado. A apreensão aconteceu durante o patrulhamento ambiental rural, após receberem denúncia anônima relatando que pescadores haviam praticado pesca predatória nas imediações da usina hidroelétrica Porto Colômbia. Após visualizar a viatura, um dos envolvidos, Samuel, evadiu-se em direção aos fundos de uma casa que comercializa pescados provenientes da pesca no Rio Grande. Pesca essa realizada por diversos pescadores dos municípios de Colômbia, Planura, Rosana. Após aproximar dos comércios de peixes, foi visualizado um indivíduo acondicionando peixes em caixas, que após vistoria constatou-se não estarem congelados, indicando que acabaram de serem retirados do rio. Após vistoria em todo o comércio de peixes, foi constatado que o proprietário armazenava 3.771,5 kg de pescado sem comprovante de origem, 3,6 kg de pescado com tamanho inferior ao permitido por legislação e 7,8 kg de pescado descaracterizado sem autorização, totalizando 3.782,9 kg. Diante dos fatos, foram confeccionados 3 autos de infração ambiental, no valor total de R$ 77.659,00. O pescado foi apreendido e doado ao Hospital do Amor, onde será distribuído para 22 instituições filantrópicas parceiras do hospital, as quais atendem idosos, crianças, dependentes químicos e também moradores de rua. Samuel Sintra. Pois é, muito importante esse trabalho que continua sendo feito, terminou aí o período da Piracema, a pesca tem aí as suas regulamentações, pode-se pescar, mas tem que respeitar a legislação e muitas vezes não se respeita. Por isso que acaba tendo esse tipo de fiscalização, de autuação, R$ 77 mil em multas, e isso acaba servindo de alerta para aqueles que continuam se arriscando e cometendo crimes.